O Carlos Mesquita Bom dia a todos que acompanham o programa Bom Dia Meio Norte Nós falamos direto de Parnaíba, região norte do estado do Piauí E nós vamos falar, Yeldson, na realidade nós vamos mostrar uma situação lamentável que aconteceu aqui na cidade Que foi um crime, né? Um crime praticado por um cliente de uma hamburgueria Que usou a internet através do WhatsApp, mandando mensagem para a empresa Pedindo para que não fosse atendido por uma mulher que segundo ele seria negra e lésbica Então praticou crimes de homofobia e também crime de racismo Na mensagem ele chega a afirmar que de fato é racista Nós estivemos na noite de ontem nessa empresa falando com a vítima E você vai acompanhar tudo isso agora Eu estou em uma hamburgueria aqui na cidade de Parnaíba, na avenida São Sebastião Para falar com uma pessoa que foi vítima de homofobia e racismo Mas antes nós também vamos falar com a atendente que agiu de forma rápida Porque ela percebeu um preconceito gravíssimo partido por um cliente O cliente que mandou mensagem e foi recebido neste computador a mensagem de WhatsApp E aqui a atendente que imediatamente percebeu que estava sendo alvo de racismo A sua funcionária, a funcionária aqui da empresa estava sendo alvo de racismo e de homofobia Isso mesmo, assim que eu recebi a mensagem já deu para sacar o que era, que era homofobia E aí a gente logo comunicou o Bossuet, que é o proprietário de estabelecimento E a gente respondeu com todo respeito o cliente, para a gente não perder a nossa razão E foi isso E aí vamos fazer o B.O. Quais as frases que ele usou? O que ele disse inicialmente? Ele primeiro perguntou se a gente poderia mudar o chapeiro, né? Se o hambúrguer dele poderia ser feito por outra pessoa Na mesma hora eu já achei muito estranho isso Ele disse que tinha vindo aqui na quarta-feira E que não tinha gostado da pessoa que tinha feito o hambúrguer dele Aí a gente já achou muito estranho assim, né? Como assim? Aí a gente sacou que o cara estava sendo um racista e homofóbico com ela Aí a gente respondeu ele, ele ainda falou que a gente ia perder um cliente Sendo que um cliente desse tipo a gente não gostaria de receber aqui no nosso estabelecimento Então ele disse que não queria ser atendido, né? Ter o sanduíche feito pelas mãos de uma pessoa negra e que seria lésbica Então ele usou essas palavras na mensagem mandada aqui para a empresa Aham, ainda admitiu que era racista e homofóbico A Joelma Figueiredo é chapeira Ela mora praticamente na zona rural aqui da cidade de Parnaíba Conversei com o patrão dela Que me afirmou que ela é uma das melhores funcionárias aqui da sua empresa Que se desloca cerca de 12 quilômetros de casa na zona rural De bicicleta todos os dias para vir trabalhar Vou falar aqui com... é conhecida como Jô, né? Isso Mais o nome? Joelma Joelma Figueiredo Que sofreu, né? Por conta dessa situação Que é uma situação que ninguém espera acontecer Mas infelizmente no mundo que vivemos Sempre de vez em quando acontece e é lamentável Como você se sentiu sendo alvo disso? Bom, eu já vinha... já tinha acontecido já isso comigo uma vez E eu sou uma pessoa muito tranquila Eu nunca liguei para esse tipo de coisa Mas devido a tanta repercussão nas redes sociais O pessoal pedindo para mim ir atrás de tudo dos meus direitos Eu resolvi ir à frente Mas eu nunca liguei para isso Eu já vinha... eu sofri muito no meu antigo trabalho também esse tipo de coisa De piadas, de gente com olhares meio tortos para cima de mim Mas eu nunca liguei Mas com a ajuda do meu chefe Com a ajuda dos outros funcionários que foram me incentivando e tudo Não só por mim, mas pelas outras pessoas que já passaram pela mesma situação Você teve apoio do seu patrão aqui na empresa? Sim, com certeza Me apoiou muito, muito Mas por mim mesmo eu deixaria para lá E qual o procedimento que foi tomado diante disso? Porque trata-se de um crime, né? De racismo e homofobia contra a sua pessoa Sim, a gente recebeu a visita da Mayara Portela Que é a nossa advogada, diretora da UAB Ela veio aqui até o local no domingo Conversou comigo e ela está me acompanhando E inclusive amanhã, às oito e meia da manhã A gente vai fazer o boletim de ocorrência Que a gente já vem adiando já, desde a segunda-feira Que por minha parte mesmo, que estava com medo Porque a gente vem recebendo diversos ataques nas redes sociais De uma suposta marketing A gente está fazendo um marketing Inclusive já vieram me dizer que eu tinha sido paga para fazer isso Sendo que existe o registro das redes sociais aí Da conversa, né? Da mensagem enviada por essa pessoa Que até agora também não foi identificada Mas o número existe Sim, o número existe Inclusive já está nas mãos da nossa advogada Que está tentando localizar Isso é um absurdo Sabe? Não pode deixar para lá Isso é um absurdo Não pode deixar para lá Inclusive tem que ser penalizado Que seja feito um BO Que seja apurado E que seja penalizado para que sirva de lição e exemplo Só existe uma raça no mundo É a raça humana Nós somos seres humanos Isso não existe, gente Isso não existe A gente não pode mais passar por isso Tem que se posicionar Tem que haver alguma coisa Alguma punição Para que isso não volte a acontecer Amanhã pode ser um filho seu Amanhã pode ser com você Pode ser sua mãe, sua irmã, seu irmão E essa turma aí Acha que pode tudo E na verdade não pode nada Obrigado, Biskita, pelas informações Obrigado, absurdo Lamentável, lamentável, lamentável Lamentável Obrigado E as leis estão aí, né, Yel Só para amparar as pessoas Verdade Obrigado, Mesquitinha Obrigado, Mesquitinha Obrigado.